Avião sem asa, fogueira sem brasa, sou eu assim sem você Futebol sem bola, piu-piu sem frajola, sou eu assim sem você Por que é que tem que ser assim, se o meu desejo não tem fim Eu te quero a todo instante, nem mil autofalantes vão poder falar por mim Eu não existo longe de você, a solidão é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver, mas o relógio tá de mal comigo Tô louco pra te ver chegar